Meu nome é Elisa, sou da cidade de Horácio, e apoio Dilma, porque ela já aprovou pra viver, secretária da educação, que fez pelo pobre, não pelo rico. E como eu sou pobre, eu continuo com Dilma, Padilha, que eu sei, e a saúde, com Padilha, por ele ter sido ministro, tem feitoria da saúde, vai melhorar muito mais. Desculpa, é Elisa? Elisa de Osas, Padilha. Tá, seu sobrenome pode ser. Não, se não quiser, não precisa. Elisa Ramalho. Elisa Ramalho, perfeito, obrigado.